Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. E no dia de hoje, vamos falar com uma amiga médium aqui do Centro Espírita Leão Deni, uma companheira muito querida, que é a nossa Vanir. Então, Vanir, o seu bom dia para os ouvintes. E o que você faz aqui no Leão Deni, na tarefa da mediunidade, fora da mediunidade? Bom dia a todos. Muito feliz e agradeço bastante pelo convite. A minha tarefa aqui no Centro Espírita Leão Deni já se vai há algum tempo. Eu cheguei a casa há mais ou menos há mais de 20 anos. Mas trabalhando mediunicamente foi a partir de 2002 e eu iniciei nos passes, no salão. Mais tarde, eu iniciei o trabalho de tratamento espiritual, que era um antigo chamávamos de cura, né? Mas sempre ligado ao Celdinho, que é a nossa casa que faz a evangelização, infância e juventude. E eu, particularmente, né? E hoje eu sei que não foi por acaso, sempre estive ligado àquela casa, que é o Celdinho, que eu amo muito. Me sinto realmente muito feliz e contente quando lá estou. Bem, gente. Então, Vani, você já estava falando assim, começou o passe no salão. Quem não conhece o Leão Deni, fala assim, mas que passe de salão é esse, né? E aqui na casa, a gente tem os passes na reunião pública, né? Que é o primeiro trabalho oferecido ao médium. Por que será, Vani? Bom, depois de um tempo, então, a gente entende como isso é importante, né, Deusa? Porque logo assim que a gente termina de fazer os estudos e faz o curso, né? Que é um processo que leva algum tempo, nós precisamos nos conhecer e nos afinizar com os espíritos. Os nossos estarão trabalhando conosco e os da casa. E foi muito importante o trabalho e continua sendo, porque todos nós continuamos fazendo esse passe no salão, fora o dia de trabalho, que no meu caso é o tratamento espiritual. E isso me deu uma maior intimidade, não só no sentido de intimidade de conhecer as pessoas da casa, mas principalmente espiritual. Porque, por exemplo, com o tempo eu comecei a perceber as vibrações. Que, embora sejamos da mesma casa, o Celdinho tem uma particularidade de vibração e o centro aqui, Espírita Leão Deni, que nós chamamos aqui da parte do salão, tem uma outra particularidade. Isso me ajudou muito também. Então, a gente já começa aí colocando para os amigos que não conhecem a casa, né? Nós temos assim as nossas reuniões públicas. Quando a gente fala salão, temos o salão e temos as salas que assistem a reunião através da TV. E aqui na nossa casa, é diferentemente de outras casas, todas as pessoas recebem o passe. A não ser que quando o médio chegar perto, a pessoa fala que não quer. Se ela não quiser, ela não vai ser violentada no seu livre-arbítrio. Mas a gente não tem aquele hábito assim, olha, quem não quiser tomar passe, receber o passe pode sair em silêncio. Por quê? É uma casa que temos uma frequência bem grande, bem numerosa e, com certeza, a saída do público, nesse momento, causaria um tumulto, uma desarmonia muito grande, né? Então, todas as pessoas, a não ser aquelas que levantem o dedo diante do médio, falam que não queiram o passe, mas todos recebem passes, né? E temos, essa no salão, e temos a evangelização, que a gente chama do Celdinho. Temos a creche, que fica aqui no próprio prédio do Celdinho, mas temos aqui, pertinho mesmo do Celdinho, né? Bem perto, o Celdinho, que é um prédio que trata da evangelização das crianças de 3 anos até os adolescentes, é de 18, inclusive aqueles portadores de dificuldades, necessidades especiais. E eles também recebem o passe. E aí eu queria, antes, né, que você já entrou nesse assunto, que você percebe que há uma diferença no tom vibratório entre o passe no salão dos adultos e aquele das crianças e dos jovens. Por quê e como você pode falar um pouquinho sobre isso? Bem, Deusa, eu acredito que por quê? Lá nós estamos juntos com crianças, a sua grande maioria, e os jovens. E para isso, para essa particularidade, você precisa ter trabalhadores e espíritos que tenham esse envolvimento com essa faixa etária. Ah, então, olha que interessante, que a gente às vezes acha, gente, isso é um pensamento mágico, que trouxemos às vezes até do convívio com outras religiões. Que tudo que é espírito pode tudo e sabe tudo. E pode haver um espírito superior mesmo, que tenha, ele tem o conhecimento, mas muitas vezes ele não tem a facilidade de execução. Então, você falou em alguma coisa que às vezes fica esquecido, que são os espíritos evangelizadores. E no Celdinho, quais são esses espíritos que são responsáveis pela tarefa lá? Bom, no Celdinho nós temos os espíritos ligados aos jovens, que é o nosso querido André Luiz, ligados às crianças com necessidades especiais, a nossa querida Sheila, irmã Sheila. Nós temos a faixa etária de três, até antes dos jovens, mais ligado, nós falamos que é a Meimei, que é uma queridíssima também. Então, nesses três aspectos, a gente já observa as características dos espíritos, né? São espíritos muito ligados mesmo a essa parte da infância e juventude, que tem uma linguagem, uma forma, uma maneira diferente de lidar. É porque, às vezes, nós pensamos só nos trabalhadores encarnados. E, às vezes, até caímos naquela dificuldade de achar que o evangelizador tem que ser professor. Que é um outro grande equívoco. Porque, muitas vezes, a gente acredita mais na técnica. E a gente sabe que, infelizmente, as técnicas que estão sendo usadas na nossa educação formal, o resultado não é tão bom em termos de formação moral. E o objetivo da evangelização é formação moral. Então, muitas vezes, aquela criatura que, às vezes, é um professor, mas está estressada e não gosta, e é um profissional complicado e não gosta de gente, se ele for colocado na evangelização, ele não vai mudar a vibração só porque está ali. Então, ele trará todo um desagravo e todo um hábito que não é o hábito evangelizador. Quando você falou, Vani, eu achei muito importante, desses espíritos que são afetos à evangelização, a cuidar da infância e do jovem, então, o trabalhador da evangelização, ele deve procurar estar afinado com esses trabalhadores espirituais, não é? Com certeza, Deusa. Nós percebemos, e nós, enquanto trabalhadores da casa, somos humanos e nem todos os dias nós chegamos para o trabalho tão bem equilibrados. E isso, quando a gente percebe essa mudança nossa, e que a gente para, respira e pensa e medita e pede ajuda a esses outros amigos, nós vamos percebendo que a nossa vibração também vai mudando. Nós vamos percebendo como é importante também para a gente ter essa afinidade com eles, que lá eles sempre estarão, mas nem sempre a gente consegue estar na mesma condição. Por isso que é sempre bom nós lembrarmos que nós estamos lidando com encarnados e desencarnados. E, às vezes, a gente até fala assim, eu não vou para o trabalho hoje, não estou bem, eu vou lidar com criança, eu vou ter que estar junto com aquelas crianças. E, às vezes, você também está com problemas familiares e difíceis, mas, quando a gente toma a decisão e fala, não, eu vou, mesmo com todo esse sentimento, a gente vai percebendo, e os relatos são sempre assim, quando acaba o trabalho, a gente faz a nossa avaliação, quanto foi bom para nós e para aqueles que nós atendemos. O quanto aquela vibração que nós tínhamos, também misturada com as deles, ainda que pareça que muitas vezes são eles que estão precisando, como faz bem a nós também. Então, assim, é uma troca constante no trabalho. Então, esse é um aspecto, assim, bem interessante, para a gente analisar, dos aspectos espirituais da Casa Espírita. Ainda há pouco, Vani, eu brincava com uma companheira sobre plataforma espiritual de serviço. Esse ano, porque a gente, às vezes, vê uma casa muito grande, como o Leandrini, e ele diz assim, ah, lá não tem problema de trabalhadores. Olha só, gente, a casa é grande, tem muito trabalho, e a gente tem as figurinhas que se repetem. E, no período do Carnaval, nós temos um encontro sobre o livro dos Espíritos. E tem algumas casas que acompanham a mesma programação, o planejamento daqui. E, entre essas casas, tem o Centro Abigail de Santa Cruz. É um centro que estava em Santa Cruz, que parece um sítio, né? É belíssimo, um trabalho bem orientado. Foi um centro que, a história é até interessante, que um dia desse a gente vai passar, conversar na mediunidade, mas foi o nosso altivo que incentivou o nosso irmão Mari Marim, nossa irmã Isis, né? Que queriam dar o centro para cá e acabou dar o espaço, o sítio para cá, que foi um sítio em que nada deu certo. E aí acabou sendo o Centro Espírita. E o Centro Espírita Abigail de Santa Cruz, ele, há 26 anos, faz o Encontro dos Espíritos. E sempre assim, né? Saindo companheiros aqui do CELD, tivemos a Oswaldina Brazuma, que já está desencarnada, muitos companheiros indo para fazer o trabalho lá. Mas esse ano, por falta de cooperadores, nós não tínhamos quem mandar para lá. Então, estava na eminência de não haver o encontro. E aí o Mari Marim e a Isis, assim, com um sofrimento muito grande, porque a casa está resolvendo assim. Aquelas outras casas que querem fazer o encontro e não tem quem mande, né? Para fazer na mesma data, faz um domingo depois. Mas no caso do carnaval, é impraticável isso. Porque são três dias de estudo. E aí havia aquela questão toda. E aí, o que a gente recorre? A oração, né? Eu falo assim, ah, Jesus, ajude. Ainda mais Abigail, que foi por causa de Paulo de Tarso. Eu falo assim, ah, Jesus, como é que vai ser? E, de repente, uma companheira se ofereceu para ir, entrando quase de última hora, assim, começando a estudar agora, mas para não ficar sem. E aí a nossa colocação foi essa, né? Plataforma espiritual é plataforma espiritual. A gente não pode tratar o espiritismo e a casa espírita como um aspecto meramente administrativo à plataforma espiritual. O meramente administrativo na evangelização seria assim. Diretores, orientadores pedagógicos, professores que trabalham na área de educação, na vida comum, esses são os aptos a coordenarem, orientarem, trabalharem na evangelização na casa espírita. Isso quando olha do seu ponto de vista material. Mas quando você mesmo falou da afinidade, que é alguma coisa que tem a ver com fluido, automática, e da sintonia, que é alguma coisa que eu busco através do pensamento, muitas vezes, esse trabalhador, no dia a dia, ele não tem nem o hábito de orar. Ele não tem nem o hábito de ver além do dever, né? De ver assim, além do aluno, um ser humano que ali está. Ele não se interessa por aquilo. Muita vida, ele está ali interessado no salário que ele vai receber. Então, ele não vai ter essa facilidade. Bem, a gente sempre para aqui no meio, porque tem ouvintes que estão chegando agora pela nossa Rádio Rio de Janeiro, muito querida de todos nós, não é? Então, a gente sempre fala que estamos no programa, conversando sobre a mediunidade, nas ondas tão queridas, generosas, da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, e estou entrevistando a nossa querida Vani, que é trabalhadora, médium da casa, e agora a gente vai entrar no assunto, né? Nós falamos que todo mundo aqui toma passe, inclusive crianças e jovens. Você acha que há alguma especialidade no passe que se dá à criança e ao jovem? É, Deusa, na verdade, existem algumas diferenças. Até primeiro, como nós já falamos um pouco, né, dessa questão de você estar diante de um espírito imortal, mas que está num corpo de criança e jovem. Ah, isso é interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é espírito imortal, mas está naquele corpinho, né, de criança e naquele corpinho de jovem. E aí, o que você percebe dentro de tudo isso? Algum fato, alguma questão interessante? Em geral, os menorezinhos, 3, 4 anos, quando chegam pela primeira vez e vão entrar na sala, em geral, alguns se assustam, eles não sabem muito bem o que vai acontecer com eles. Por que que parou? Por que que parou naquele momento, né? É, por que que eles vão entrar numa sala, vão ficar sentados, e aí eles ficam... Então, o primeiro momento realmente é de um acolhimento, de um carinho, de um sorriso. Em geral, nós os recebemos sempre com um sorriso, né, perguntando o nome, para a gente criar essa intimidade já com a criança, para ele se sentir mais à vontade. Que é alguma coisa que, como adulto, a gente não faz, né? A gente não toca, a gente tem todos os cuidados, né? Porque a gente tem a legislação, e não só a legislação, não é necessário esse movimento, porque o adulto vem porque quer. A criança, muitas vezes, ela é trazida, ela é responsável, né? Então, você fala desse acolhimento que é importante, não é? Muito importante, Deusa. Eu vou dizer para você que esse primeiro momento, talvez, seja um dos momentos mais importantes, porque para aquela criança, naquele corpo ainda, ele não tem tanto entendimento do que está acontecendo. Então, para ele, o fato dele estar ali dentro, ele não entende tão bem, mas se ele já tem esse acolhimento, já cria um elo de afinidade, né, porque nós estamos trabalhando espiritualmente ali também, eles conseguem ficar e se comportar e conseguir ficar tranquilos e calmos para receber o passe. Então, a gente está vendo aqui o trabalho educacional, não é? E aí, eu queria saber uma coisa, você percebe que a criança, mesmo sem entender, ela valoriza o passe? Nossa, Deusa. Às vezes, de uma forma tão intensa que até nós nos surpreendemos, porque tem uns que, no final, nós, enquanto médios, muitas vezes percebemos essa disposição que eles trazem e têm no recebimento do passe. Então, eles nem se colocam em uma posição diferente, mas a gente percebe a receptividade daquele passe, deles quererem receber, deles estarem absorvendo aquele fluido, né, que muitas vezes o adulto a gente consegue perceber o contrário. Exato, e rejeita, né? E aí, você está falando aqui da absorção do fluido. Eu estou lembrando de um fato que ocorreu, muito interessante, que às vezes eu conto, é naquele dia, porque assim, aqui a casa tem vários horários de reunião, e no sábado, principalmente, tem 10, 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite. Então, naquele dia, eu vim à reunião das 3 da tarde, porque eu tinha um compromisso social. Mas eu precisava dar um recado a alguém lá no Celdinho. Acabou a reunião aqui, no Celdinho não tinha acabado ainda, porque eram muitas crianças e poucos médiums. E aí, eu estou na porta, e enquanto não acaba a reunião, o adulto não entra, né? E aí, eu estou na porta, eu vendo um casal, assim, conversando, mas conversando acaloradamente, está vendo? Acabou lá e não acabou aqui. E aí, isso vai atrasar tudo. Aí, um falava assim, pois é, mas ela gosta de ficar aqui, não sei por quê, ela fica lá, não fica bem. E aí, o outro, pois é, a gente vai acabar chegando atrasado no shopping. Eu nunca vi alguém ter horário para shopping, mas foi o que aconteceu. E aí, daqui a pouco, começa a sair a criança. Começa a sair a criança, começa a sair o grupo, né? E aquela menininha é a primeira, porque ela é do grupinho, é mais novo, né? De 3, 4. E quando ela está saindo, que é entregue ao pai e à mãe, eles começam, está vendo? Você chegou tarde, não sei o quê. E ela largou a mão dos pais, colocou a mão nas cadeiras, e você sabe que criança pequenininha não tem controle da voz, né? E ela gritou assim, gente, eu tomei passe. Olha, o pai e a mãe ficaram vermelhos, sabe? Ficaram vermelhos e tudo. Então, quando você fala da valorização, observa só, papai e mamãe, aqui no salão, tomaram passe. Mas aquela criança, aquele espírito imortal, valorizou o passe, né? E aí, eu gostaria que você faça um pouquinho da importância do evangelizador explicar à criança o que vai acontecer com ela. Ah, sim. Porque as crianças, nós sabemos, né? São os, como a gente já está falando, são espíritos. E eles, assim, eles não conhecem, chegam lá no Celdinho pela primeira vez, e sempre é colocado para eles, né? O que eles vão fazer ali, o que eles vão receber. Cada momento é colocado e mencionado para eles antes de acontecer. Então, eles chegam, geralmente se contam uma música, né? Se conversam, olha, agora nós vamos fazer o momento da evangelização. Então, eles sabem que nós vamos conversar sobre o Nelson, o grande amigo Jesus. E aí, conta-se, através de história, aquela aulinha daquele dia. Depois disso, eles falam, olha, agora, daqui a pouco, vão entrar os nossos irmãos que estarão aqui, médiums, que vão estar nos ajudando a tirar algumas coisas que não estão, são boas dentro de nós, do nosso corpo. E nós também teremos que ficar prontos para receber. Como que a gente quer, quando a gente quer uma coisa boa, como é que a gente recebe? Né? A gente não fica feliz? Então, vamos tentar, nesse momento, então, pensar tudo aquilo que a gente quer de bom para a nossa vida, para a gente. E aí, é uma forma de explicar, na linguagem de cada um, porque são várias faixas etárias, para a jovem é colocado de uma forma mais direta. Né? E os menores, assim. Ou seja, cada momento é colocado e explicado para eles o que eles vão fazer ali, para que eles entendam realmente o que está acontecendo. E aí, a gente vê a doutrina como ferra assinada, não é? Porque, senão, vira ritual, vira fanatismo, né? E é interessante que a gente vê, às vezes, a família, né? Trabalhando com a criança também, porque tem criança que, no momento do passe, ela indica, né? A gargantinha, a barriguinha, né? É muito interessante, né? Nossa, ele lembrou bem, Deusa, mas é demais. Às vezes, eles se colocam na posição e, às vezes, eles mandam a gente abaixar, os menores, né? Olha, aqui, aqui no meu pé, ó, meu pé está doendo. Tem uma criança em específico que, em geral, ele sempre avisa. Isso já no trabalho de tratamento. Ele, olha, hoje está doendo a minha cabeça, a minha garganta, mas o meu joelho também. E aí, antes, ele avisa tudo, a gente, ah, tá bom, a gente ouve, acolhe, né? Em geral, vamos lá, damos o passe e explicamos para ele também. Quer dizer, é o momento que realmente tem essa troca, né? E a gente vê aí, nesse momento, não só a evangelização, mas a família. E, por isso, é muito interessante a fala de uma irmã muito querida que, um dia desse, a gente vai pegá-la para falar, que ela não gosta muito de falar, não. É uma trabalhadora excelente, a Janete, que é a trabalhadora da creche, e ela fala sempre, a gente aqui não está tomando conta de criança para pai e mãe essa reunião pública. A gente aqui, a gente evangeliza, porque é essa compreensão, né? A criança fala, por quê? Porque ela entende que ali é a busca de um recurso, e é um recurso espírita que se usa, não é? Você já percebeu, Vani, ao longo desse trabalho, eu vou falar um pouquinho do jovem. O jovem, ele vem sempre trazido, acompanhando a família, ou você tem casos de jovens que vêm sozinhos? É, são mais raros, mas existem casos de jovens que vêm sozinhos. Em geral, essa é uma faixa etária em que muita gente, às vezes, até fala assim, mas é muito difícil, porque o jovem, ele normalmente já está interessado em outras coisas. É uma faixa etária em que, eu vou falar para você, nós precisamos, enquanto evangelizadores, pensarmos muito mais, com muito mais carinho, talvez. Por quê? Porque não se fala para jovem como se fala para criança. E o jovem, ele já tem todo um nível de consciência muito mais formado do que uma criança. Então, nem tudo que a gente fala para ele faz sentido. Então, na verdade, trazer a doutrina para ele, para a vida dele, esse é um desafio nosso, dos evangelizadores. Porque é nesse momento que ele precisa decidir na vida dele qual realmente é o melhor caminho para ele naquele momento, é que ele precisa acessar essa doutrina e aquilo que ele aprendeu ou ouviu nas vezes que ele vem para a evangelização. E aí, a gente está começando a ver a questão do passe no jovem. A gente tem uns dois minutinhos. Como é que é essa questão do passe no jovem? Você já viu o caso de rejeição do jovem ao passe? Existe. porque às vezes o jovem ele está num momento às vezes dele mesmo numa revolta, numa incerteza, num medo, numa insegurança, nem sempre que a família saiba, em geral, eles se fecham para algumas situações e eles já chegam e já com a cara fechada, às vezes rejeitando, às vezes até o toque mesmo. Então, a gente já observa às vezes naquela figura daquele jovem que você em geral pergunta o nome, o que ele está sentindo quando é do tratamento. Quando é no passe em geral que você chega próximo a ele, lembrando que é um trabalho mediúnico, você consegue perceber essa vibração de rejeição. Mas aí a gente vai lembrar sempre que Jesus é Jesus. E aí é o momento da oração. É o momento que a gente lembra do quanto aquele jovem assim como nós está ali envolvido com seu amigo espiritual, com os espíritos da nossa casa e que eles estão ali para ajudar a gente. A nós enquanto médium naquele momento e aquele espírito que está ali naquele corpinho de jovem. Vani, eu quero agradecer muito pela sua contribuição. Com certeza os amigos ouvintes da Rádio de Janeiro estão vibrando porque a questão da infância do jovem, as nossas famílias espíritas estão necessitando muito de Jesus. Então, querida, que Jesus abençoe o seu coração às suas despedidas. Deus, eu agradeço profundamente também pelo convite. Foi um prazer falar aqui com você, embora a gente fique, se ache um pouco difícil, né, às vezes, né, porque a gente não está acostumado a falar assim, mas eu acho que você lembrou um ponto que eu gostaria de falar também. Vamos pensar e olhar muito mais e eu, em especial, falaria dos jovens. Cada vez mais esses jovens precisam de nós. Nós, enquanto família, nós, enquanto evangelizadores. e lembrar sempre que Jesus estará sempre nos acolhendo. Obrigada a todos. Obrigada, querida, e aos ouvintes que tenham um dia de muita paz, de muitas alegrias, de muito boas decisões e dedicações. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. A mediunidade. A mediunidade. A mediunidade.